Ah, tá assim Pois é gente, nós estamos aqui no caminho do Brito Olha pra cá Cindy Nós estamos no caminho do Brito, hoje 25 de dezembro de 2023 Em cima de 10h38 Eu mais Cindy aqui, nós dois de moto Com a carretinha lotada de acessórios Pra gente usar aqui no churrasco No almoço Então a gente só volta mais tarde, tá certo? É isso aí, ó O caminho O caminho é pra cá, ó, é desse jeito É bem estreitinho E o acesso pra moto É com dificuldade um pouco ainda Com carretinha, né? Carroça, carro ainda não passa Né? Quem sabe aí a gestão pública vai dar um olhar especial pra cá Pra abrir aqui um pouquinho pra gente fazer os lazeres E pra cá já tem várias casas Já tem aproximadamente uma, duas, três, umas, quatro casas Energia elétrica não tem pra cá E a gente vai precisar, viu? Vamos precisar de energia, estrada São esses dois itens principais que o governo público, a gestão pública Pode estar facilitando É... Pros moradores aqui do Brito Já tem vários moradores no Brito Umas três a quatro casas Então As políticas da SEMAR É onde tiver essa quantidade aí Já pode instalar energia Mas pra isso A gestão pública tem que passar a máquina Para abrir o acesso aqui No Brito Brito fica logo aqui próximo ao Parnamirim Parnamirim próximo a Porto Rico Tá certo? Então é isso aí Vamos lá Eu não posso dirigir só com uma mão Eu não posso dirigir só com uma mão externa Dá conta de dirigir isso aqui? Ó Bota assim por cima, assim, ó Todo tempo na direção da estrada, entendeu? Deixa eu ver Mas não tá filmo não Tá muito pausa Aí Nunca bota assim Bota sempre assim Na estrada Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui a estrada Nunca deixa aparecer a minha cabeça Ó A estrada aqui eu vou devagar Pra mostrar o acesso De moto Um período desse de verão é bom Até no período do inverno aqui Nessas partes aqui São boas de passar, entendeu? São dois acessos que tem pra cá Pro Brito Tem um acesso lá da Lotera E tem esse acesso aqui É... Bem no finalzinho aqui do Parnamirim Entendeu? Então, por onde é? Então, por onde é? Por onde é assim? Por aqui? Por aqui, né? É direto Direto aqui, ó Ele falou que é sempre direto Ó, por aqui então, ó Aqui tem uma sombra legal Dá pra passar tranquilo de moto Com uma carretinha Ó, meu, tô conectando Isso aí Atenção na filmagem Ó, entendeu? Sempre bem assim Dá pra passar aqui, tô Fazendo um registro aqui Por dentro Aqui, ó Essa parte aqui O mato mesmo Cobre por cima E por baixo Dá pra passar tranquilo Tranquilo assim Devagar, né? Aí encontra às vezes uns barrancos E tem que passar na trilha certinho Se passar errado A gente cai A moto desvia da trilha E aí pode chegar a cair sim Já caiu algumas vezes? Tá A moto já caiu? Já Mas aí a gente já Tem esse cuidado aqui Pra... Não E várias vezes os pneus Da carretinha fura, né? Aqui já é uma parte mais ampla Aqui já também são propriedade De algumas pessoas E a gente vai passando por aqui, ó No inverno Essa parte aqui, ó É a mais difícil Porque ela enche Essa parte aqui todinha Enche de água No inverno Não? Ela enche mesmo E tem que andar nessa trilha aqui, ó Aí, ó Tem que andar nessa trilha aí, ó Viu? Essa trilha a gente tem que andar certinho Se sair dela A moto desviar A gente entra aí Pra dentro do mato Cheio de água aí Quando é no inverno Bem, não é tão longe o brinco Se torna longe Porque a gente tem que ir devagar Nessas partes aqui, ó Quando é de moto sozinho A gente vai um pouquinho mais depressa Mas quando tem que levar As coisas aí pro churrasco Fazer aí o lazer Final de semana com a família Aí precisamos, né? Mas aí, se Deus quiser Vai ter um acesso aqui de pisarra Melhor Pra dar essa Pra dar esse conforto Digamos assim Pra as pessoas que querem fazer A sua retirada Pra um local mais Aconchegante Local mais É apropriado Pra gente Se divertir com a família, viu? Os amigos Aqui é uma outra parte fechada Aqui, ó Um pedacinho fechado de novo Por dentro e por cima de mato Ou dá pra andar de moto tranquilo Pode acelerar um pouquinho só Né? Vamos lá O pessoal A Silvana A Estela Salomão Que é o Salomão do Brito O Brito do Salomão A família dele Já estão aqui Já tem um pessoal já aqui É E nós viemos um pouco mais tarde hoje, né? Eles vieram desde sete horas E já estão aqui Constantemente Salomão tá aqui no Brito Constantemente Quase todos os dias Ele tá aqui Juntamente com o seu filho Sibamei Que já tem casa própria Aqui no Brito Por enquanto Por enquanto ele tá usando Uma placa solar Pra... Pra... Especialmente pra geladeira, né? E também pra bomba de água E tem outras pessoas Que moram aí também Vamos lá Tem que ter cuidado aqui Com o... Espinho No olho Nas pernas Aí o cuidado é esse aqui, viu? É bem fechado Ele tá bem fechado agora Minha filha Siby tá fazendo o registro Tá filmando aqui pra mim Pra mostrar o acesso do Parnamirim Ao Brito Parnamirim ao Brito Vamos lá Não tá tão distante, não Vira aí, sim Filma aí as coisinhas pra trás Sem... Sem dar... Aí, ó A bagulhada nossa aí, ó É água Cadeira Mesa Roupa Comida E... Remédio Se for preciso E outras coisas aí, ó Viu? Então é isso aí, ó Nós já estamos já bem próximos já Entendeu? Eu mais Cíndia aqui, ó Nós estamos bem próximos Já já nós chegamos no Brito Segura, filho E aí, ó 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 Estamos aproximando aqui As primeiras casas Ou rancos E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Entendeu? Já estamos dentro do Brito Isso ali são moradias Moradia dos ranchos De... Ali é uma casa de farinha Ali é onde o pessoal também se acomoda, né? Porque tem roça E eles precisam ficar aqui todo o tempo Vigiando, né? Todo o tempo tem gente aqui vigiando Então vamos mais à frente um pouquinho E nós vamos lá realmente para dentro do Brito do Salomão Segura aí sim Vira No inverno, essa parte aqui também Ela enche, enche, enche demais Aí fica ruim Chegamos no Brito do Salomão, ó O Cindy está fazendo aqui no ar Aí, ó Cíndio, filma para ali, Cindy O rio como é que está, ó Sequinho Ó O Cindy está fazendo uma virada ali da câmera para ali, ó Para ali tem uma casinha Mas ali mora gente ali, ó A carroça ali O rio aqui é bem cheio Mas aí o inverno O verão aí secou Ele é bem cheio Cheio, cheio mesmo E para cá é o acesso que vai para o... Mostra para cá É o acesso que vai para o Engenho do Lago Nós vamos subir aqui, Cindy, ó Nós vamos subir aqui Para entrar no Brito do Salomão Essa é a propriedade É... Escrita em cartório Do Salomão Vamos lá Olha o povo ali, ó O povo não desliga Ó Olha o povo aqui, ó Acabei de chegar aqui no Brito Em cima de... Espera aí, Estela É... Dez horas Dez horas E que hora é? Chegamos aí Mais dez horas Quase onze horas Cheguei aqui no Brito Estela está chorando por quê? Vamos lá, ó Aqui, ó Mostrando para vocês Que já tem manga Já tem comida aqui na mesa O chefe do Brito Eu não sei se ele veio Ele está descansando Porque passou a noite acordada Esse é o chefe do Brito É o chefão aí É o pai de todo mundo aqui Aqui, ó Ali é a mãe do Brito A mãe do Brito Não pinteou o cabelo hoje de manhã Ali, ó A filha do Brito O segundo dono do Brito É o senhor Ney Nós temos que tomar bênção para ele É, toma bênção logo então Que eu te abençoe Aqui é só filho do Brito É, filho do Brito Se o... Se o... Não, não São o pessoal do Brito Cadê os outros? Não vieram por quê? Aqui, ó Olha a montagem de carroça aqui, ó Esses aqui são os netos do Brito Carlota também é dona do Brito Salomão Neto Dona do Brito já está ali É churrasco De... De... De tudo aqui, ó Manga Valeu Passar o dia hoje aqui 25 hoje de Dezembro de 2023 No Brito E a Estela está chorando por quê? Dá um beijo aí no pai Diga assim Papai Diga, papai Feliz Natal Feliz Natal Pronto Tchau Tchau, meu povo